O menino sempre fica no culo e por ver que ele já é grande, eu também tenho que fazer as minhas coisas como trabalho de casa. Eu tinha que me adaptar um pouco, fiz aquela bacia com um pouco de almofada de roupa, então para eu conseguir fazer o que é, deixar ali ele ter um pouco de conforto. Veja como uma ação de pessoas de boa vontade ajudou a mudar a vida de um menor com doença rara. Muitas das vezes os tomadores de decisões não têm sido sensíveis. Membros do FAMOT, capacitados em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A ideia surgiu através da minha mãe, três anos atrás, quando ela estava a passar mal, eu acho que foi numa madrugada. Jovem com deficiência desenvolve plataforma que permite aceder a produtos e serviços em contexto de confinamento. Olá, está no ar o programa da TV Sud. Nasceu sem deficiência, mas devido a uma doença rara, adquiriu a deficiência fisicomotora. Os médicos não conseguiram explicar de que tipo de doença se trata. A verdade é que o pequeno Luciano não tem controle dos movimentos do seu corpo e passa a maior parte do tempo ao colo da sua mãe, o que faz com que ela não consiga realizar certas tarefas e até mesmo procurar um emprego. Mas uma ação de pessoas de boa vontade pode mudar a vida do pequeno Luciano. Chama-se Luciano Fernando, vive em Maquemelho, no município de Amatola. Ficou internado no estado Geraldo Zemacão uma semana depois do seu nascimento, devido a uma doença rara. Mais tarde, foi transferido para a África do Sul, onde receberia tratamento, mas sem sucesso. A família nunca soube de que doença padecia. Não, ele não nasceu assim, mas depois de uma semana ele começou a ficar doente, com uma doença que não cheguei a perceber o que era. Então, cheguei no hospital Zemacão, então lá, pronto, não deu resultado. Então, meu marido me levou para a África do Sul. Então, da África do Sul, aí começamos a fazer tratamento e a filozotropia. Então, depois de um ano ele ficou doente, então tínhamos que voltar para Moçambique. Então, daí não tinha como mesmo, voltamos para cá. Então, já dinheiro para voltar para a África do Sul, para eu conseguir o controle, não tínhamos. E neste período, já teve uma cadeira de rota? Não. Já procurou o hospital, não disse mesmo que na África do Sul não conseguiram ter a cadeira de rota? Na África do Sul, até que prometeram que ia nos dar. Só que depois dele ficar doente, perdemos a chance dele ter a cadeira de rota. O Sian passa a maior parte do tempo ao colo da sua mãe, o que dificulta que ela cumpra com outras tarefas. O menino, ele sempre fica no colo. E por ver que ele já é grande, eu também tenho que fazer as minhas coisas, como trabalho de casa. Eu tinha que me adaptar um pouco, fiz aquela bacia, com um pouco de almofada de roupa. Então, para eu conseguir fazer o que é, me deixar ali, ele ter um pouco de conforto. Para reduzir o sofrimento deste menor, pessoas de boa fé ofereceram uma cadeira de rodas, que será muito útil, tal como refere Esperança Carlos, mãe do pequeno Luciano. Eu agradeço muito. E, em primeiro lugar, agradeço a Deus, porque, na verdade, eu já não tenho mais fé que isso ia acontecer na minha vida. Porque ele sofre muito, porque estando ali na bacia, não é seguro para ele, porque ele às vezes cai. Mas eu não tenho como, já com cadeira de rota, vai me ajudar bastante. E eu agradeço muito. Além da cadeira de rodas, cerca de mil máscaras de proteção foram oferecidas ao governo do distrito de Marroquene. Essa não é a primeira ajuda que a Monsidime tem feito. Vem cá desde 2017 ajudar os irmãos que necessitam. Então, nós sentimos a necessidade de ajudar a nossa população a oferecer máscaras, como estamos no momento do combate contra a Covid-19. E a máscara é uma das formas de prevenir a propagação da doença. Então, achamos necessário oferecer as mágicas para os nossos irmãos que necessitam. E a cadeira de rodas para um dos nossos irmãos que não consegue se promover de um sítio para o outro, devido à sua deficiência física. Então, achamos que seria uma grande ajuda para a pessoa. E seria uma benção para nós sabermos que ajudamos os que necessitam. Os motoqueiros, em algum momento, não é exatamente a causa, mas só para fazer perceber, em algum momento o motoqueiro era visto mal, era olhado mal, como se fossem pessoas irresponsáveis. Mas isso não tem nada a ver. Temos aqui avôs, temos pais de família, pessoas irresponsáveis. Mas porque nós temos o lado humano. Quando vimos, nos deparamos com esse tipo de situações, sendo um movimento de motoqueiros, num número de, por aí, aproximado a mil tal motoqueiros. Então, nós unimos a nossa força, de acordo com as capacidades de cada um, e ajudamos as pessoas. Ligamos para o senhor administrador do Marraquene, informamos que queremos doar 100 máscaras ao distrito, e mais uma cadeira de rodas, que ele poderá nos ajudar a procurar uma pessoa que necessita dessa cadeira. E ele logo nos deu esse interesse. A cadeira, nós já tínhamos na nossa empresa, conforme nós dissemos que fazemos várias doações. Já tínhamos a cadeira à espera de uma pessoa que necessita de verdade para podermos dar a cadeira. Shafi Zidante, administrador de Marraquene, nova iniciativa e desafia outras pessoas de Boa Fem a ajudarem a mudar vidas. Eu, normalmente, sou permanente nas redes sociais. Então, recebi, através do meu privado, da rede social, um convite para apoiar uma criança. E depois fui investigando e, realmente, vi que a criança era necessitada. Foi mesmo através das redes sociais. Como vocês podem ver, é um movimento do grupo de motoqueiros, amigos do Marraquene. Só fazemos isso unidos. E eles, mais uma vez, mostraram e demonstraram que aquilo que as pessoas têm e pensam deles é completamente diferente. Eles são pessoas, são... Em dias, são pessoas normais, são como nós, e estão preocupados com a sociedade. E isto, são pessoas destas que nós, a nível do distrito de Marraquene, continuamos a elevar e cremos como parceiros. E estamos sempre... Não é a primeira vez que eles fazem isso. Já nas outras vezes, também, já nos vieram ajudar. E são pessoas que, de boa fé, têm famílias e estão preocupadas com a sociedade. E dou os meus parabéns ao grupo do Motoqueiros. Com esta peça, vamos a uma breve pausa. Não saia daí. Estes números revelam uma tendência de aumento de casos de violência neste período da pandemia da Covid-19, o que preocupa as organizações que trabalham em prol da pessoa com deficiência no país. Para contrariar esta tendência, em Sofala, um grupo de mulheres juntou-se para encontrar formas eficazes de combater este mal. A violência doméstica já provocou pelo menos 41 mortes registradas pela Polícia da República Moçambicana este ano, de acordo com o Centro de Estudos e Pesquisas de Comunicação Sacalecânia. Estes dados preocupam a Associação de Mulheres da província de Sofala, que juntou os seus membros e a sociedade civil para discutir formas de combater este mal no contexto da Covid-19 naquela província. Nunca tivemos um espaço como esse, onde junta tantas mulheres com e sem deficiência para discutir sobre a situação da violência baseada no gênero, a discriminação contra mulheres. Esse evento vai trazer um impacto muito positivo ao nível das mulheres que estão aqui presentes, tal como as mulheres que estão nas comunidades, porque todas representam alguma associação e em algum momento fazem réplica a nível das comunidades. A mulher com deficiência é mais vulnerável à violência doméstica devido à sua total dependência. É importante referir que as mulheres com deficiência, em alguns casos, são aquelas que têm dependência econômica, dependência social e outras situações, daí que eles muito difíceis virem até nós. Vamos encontrar, por exemplo, uma mulher com deficiências fisicomotoras, para sair de casa para o gabinete, para vir denunciar, ela precisa de ajuda e muitas das vezes quem lhe pode ajudar é a mesma pessoa que pratica violência com ela. Portanto, nós queremos com este, conseguir uma forma de podermos ajudar essas mulheres para que possam vir denunciar. Em primeiro lugar, FOMOD agradece a Leite como parceiro, que sempre trabalha em parceria, e a sua atividade. Estamos agora, nesta capacitação, sobre o empoderamento da mulher com deficiência. É verdade que há necessidade, na nossa sociedade, de empoderar as mulheres xiraparigas com deficiência, que muitas vezes sofrem discriminação. E neste momento, nós precisamos incentivar o grupo da mulher com deficiência para que tenha tomada de decisão na sociedade e que não se sinta discriminada na sociedade. Ela tem o direito de tomar decisão como chefe, membro da família e responsável. Gostaria muito de deixar claro a toda a sociedade em geral para valorizar o papel da mulher com deficiência dentro da sociedade. A violência contra a mulher tem acontecido todos os dias. A mulher surda, muitas das vezes, era violentada porque antes não tinha informação sobre as leis. Uma das soluções para combater a violência doméstica é o empoderamento da mulher com deficiência. E também, para nós também é albinismo. Estão outros irmãos a viver nas tendas. Para nós não é muito bem porque nós somos muito, um pouco inimigos do solo. Então não podemos ficar assim em um sítio aberto. Temos que estar em um sítio fechado para melhor nos proteger. Apesar de pessoas estarem na nossa casa, né? Mas temos que estarmos protegidos. Só que até que esse tempo, como está um pouco calmo, conseguimos também ficar um pouco sossegados. Porque antes ficávamos mesmo com medo. Ficávamos traumatizados porque sempre andavam a nossa atrás para nos violar. A dizer que podíamos fazer riqueza para algumas pessoas. E eu achava um pouco estranho isso. Por outro lado, os casos de violência doméstica devem ser denunciados. Muitas das vezes são duplamente discriminadas. Por um lado, por serem mulheres e por outro, por serem pessoas com deficiência. Portanto, é um workshop que procuramos enfatizar a questão dos direitos e a questão da necessidade de denunciar casos de violência baseado no género, assim como a questão da discriminação. Portanto, vamos unir essas mulheres e essas raparigas com conhecimentos para que quando voltar às suas comunidades, às suas famílias, possam transmitir esses conhecimentos e possamos melhorar a situação da mulher dentro das comunidades. A família desempenha um papel fundamental no combate à violência baseada no gênero. mais ou menos. 100% de mulher e 100% desta mulher sofre violência. 50% são crianças que sofrem a discriminação. E fomos à polícia meter uma queixa porque no passado uma criança perdeu a vida no bairro da Munhava. Ela foi discriminada pelos pais que deixavam esta criança sozinha dentro da casa. Eles saíam para seus programas e esta criança ficou doente e sem nenhum cuidado. E nós, como membros, fomos fazer uma visita à casa desta criança e ouvimos que ela perdeu a vida. E sentimos-nos tristes porque esta situação de discriminação continua e é um problema grande. Só em 2020, o Departamento de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência no Comando Geral da PRM processou 6.586 casos de violência doméstica. Ainda no contexto da Covid-19, membros do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência FAMOD foram treinados em advocacia com foco em como influenciar os tomadores de decisão a adotarem políticas inclusivas. Mais de 20 representantes das associações membros do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoa com Deficiência FAMOD foram capacitadas em advocacia com o objetivo de facilitar os procedimentos de acesso a tomadores de decisão. O treinamento foi orientado pela site SIRVAS e decorreu na cidade de Nampula. A formação aqui é mais para eles adotarem de conhecimento como fazer chegar esse conhecimento ou esse constrangimento que eles têm às entidades superiores tomadoras. Espera-se que os presentes partilhem a informação com os demais membros e ajudem a combater a discriminação da pessoa com deficiência. Cada membro que está aqui a receber esse tipo de inputs quando chegar na sua organização terá que partilhar essas mesmas informações que estamos a receber aqui com os outros membros. As associações de pessoas com deficiência estão aqui nesta formação que vai ajudar para a sensibilização sobre os males da discriminação. O treinamento surge numa altura em que o mundo está a ser assolado pela pandemia da Covid-19 e o acesso a informação e serviços para pessoas com deficiência está condicionado. O número é reduzido porque atendendo o momento atual como todos sabemos que há uma pandemia que é o Covid-19 então não é ideal as celas ficarem muito cheias como sabem aqui até estamos a obedecer o distanciamento e o uso de máscaras. Depois da capacitação o desafio que se impõe é encontrar fundos para garantir a implementação das atividades propostas. Há aquelas atividades que exigem custos adicionais e não só também muitas das vezes os tomadores de decisões não têm sido sensíveis portanto são pessoas que é preciso irmos lá sensibilizar não sei se é por falta de vontade ou ignorância mas deveria se levar a ser este assunto. Vamos a mais uma breve pausa voltamos num piscar de olhos. Olá estamos na terceira e última parte do programa da televisão mais inclusivo do país. Numa altura em que a pandemia da Covid-19 está a condicionar a aquisição de produtos e serviços devido ao confinamento Nuno Anselmo um jovem empreendedor serviu-se da tecnologia para encontrar uma solução. Ele desenvolveu uma plataforma digital que permite as pessoas terem acesso a informação sobre onde e como adquirir produtos e serviços. ou seja, 11 anos depois de Nuno Anselmo ter sofrido um acidente de viação que contraiu a lesão medular, ele cria uma empresa denominada Oceânia. É hoje que vamos conversar sobre este assunto e também das perspectivas e desafios desta empresa. Nuno, muito obrigado por ter nos recebido e para conversar um pouco da sua plataforma, da sua empresa, isto é, como é que surge a Oceânia? É assim, a ideia surgiu através da minha mãe, três anos atrás, quando ela estava a passar mal, eu acho que foi numa madrugada, tanto que tive que levá-la à clínica e havia um medicamento que tinha que se comprar, que eu procurei de farmácia em farmácia e não conseguia encontrar. Tanto que eu comecei a pensar, eu percebi que havia necessidade talvez de criar-se alguma plataforma que pudesse facilitar essa busca de medicamentos e pensei logo nesse projeto da Oceânia, tanto que comecei a executá-lo. O que a Oceânia pode trazer para o público? Isto é, quais são os serviços que podem estar lá disponíveis? A Oceânia é uma plataforma de serviços, ela está mais ligada à pesquisa de serviços, tanto que permite com que certas empresas se cadastrem, então existe essa interação entre a Oceânia e as empresas, quer dizer, eles podem se cadastrar e publicar os seus produtos e serviços, que ficam automaticamente disponíveis na Google. Então, se alguém entra na Google, precisamente nesses tempos, e tenta pesquisar um certo produto, ele liga diretamente à empresa. Quais são os desafios da era digital, ter esses todos os serviços na internet? Relativamente à questão sobre os desafios da era digital, eu posso dividir em dois grupos, particularmente aqui no caso concreto do nosso país. Existem desafios tecnológicos em si, que eu acho que nesta era em que vivemos vão se tornando cada vez mais reduzidas. Com a tecnologia é possível fazer muito. No entanto, os negócios têm algumas limitações por causa de desafios relacionados com a legislação. Há problemas que resultam da própria tecnologia em si, e quando a legislação não acompanha, quando ela não é proativa, então ficamos limitados naquilo que podemos fazer ou não com a própria tecnologia. Não estamos num período de Covid-19. Em termos de oportunidade da Oceânia, como é que está? É assim, numa fase destas, a busca pelos serviços digitais certamente que aumentou, e também nós fomos obrigados a ser mais recreativos, tanto que fomos desenvolvendo outras plataformas relacionadas, e estamos a falar de um escritório virtual, porque existem escritórios virtuais, mas nós desenvolvemos o nosso, e estamos a falar de aplicativos também de vendas e encomendas que desenvolvemos. Atualmente, por exemplo, estamos a trabalhar com um aplicativo chamado Cachula, acho que é difícil pronunciar, tanto que significa rápido, e que visa mesmo criar uma oportunidade para que as pessoas encomendem ou comprem artigos online. Então, a ideia é mais ou menos esta. Em relação à área da deficiência, tens um aplicativo que as pessoas com deficiência podem procurar vários serviços, produtos, podem nos contar também? Quanto a essa questão de deficiências, não deficiências, na verdade, existe uma espécie de ambiguidade, estamos a falar de uma espécie de complexidade, em termos de entendimento, porque as pessoas, na verdade, todos nós somos deficientes, e existem aqueles deficientes físicos, que é o caso de muitos, e existem aqueles deficientes mentais também, quer dizer, todos nós temos, sofremos disto. Então, quanto a essa questão, eu vou deixar para o meu colega responder, eu acho que ele pode responder melhor, mas eu queria deixar muito bem essa questão, essa diferença, que as pessoas têm que perceber. Então, muitas das vezes, eu até prefiro que me chame mesmo de limitado, do que deficiente, porque isso, de uma certa forma, acaba se separando, acaba se criando um separatismo. Quando nós analisamos esta questão da deficiência ou limitação física, há vários tipos, né? Então, dependendo do tipo de limitação que a pessoa tem, há muitos que estão a produzir, mesmo com as suas limitações. E esta plataforma oceânia não faz distinção, não existe nenhuma discriminação, é uma plataforma que gera oportunidade para todos, incluindo os que têm determinada forma de limitação física. Então, é neste sentido que o serviço que nós prestamos acaba sendo abrangente e que foca também nos interesses dos limitados fisicamente. Especificamente, Sérgio, o que podemos encontrar na plataforma, na área da deficiência? Que tipo de serviço, que tipo de produtos podemos encontrar na plataforma? Bom, em relação, diferenciando o conceito da Oceânia, no entanto, que tal, e deste aplicativo recente, o Cachula, o Cachula está mais para produtos do que necessariamente serviços. Produtos podem ser de várias naturezas. Há pessoas que têm produção agrícola, por exemplo, e não têm mercado. Há pessoas que manufaturam algum bem concreto, igualmente não têm mercado. Não precisam necessariamente ser empresas licenciadas, pessoas singulares que tenham algum produto concreto para oferecer ao mercado. Este aplicativo abre espaço para isso. Então, as pessoas podem aceder a partir dos seus telemóveis, são terminais que a maioria das pessoas, ultimamente, têm à disposição. Então, por meio deste espaço até, aproveitamos para estimular aqueles que, de alguma forma, sofram de algum tipo de deficiência física, mas que produzam algo em concreto. As pessoas com deficiência que sofreram a lesão medular precisam de tratamentos, aliás, de medicamentos, serviços específicos. E no país, de alguma forma, ainda são reduzidos os serviços e medicamentos. Com a plataforma, tem alguns produtos postos para essas pessoas? Mesmo serviços? Na Oceânia, nós decidimos focar mais no serviço de saúde. Então, se for a navegar na plataforma, pode encontrar lá vários serviços de saúde. Estamos a falar de serviços de farmácias, estamos a falar de serviços de fisioterapia, de técnicos de saúde, e também desse material que a gente usa. Então, temos que focar, de facto, nesse serviço. Sérgio Luiz, mesmo para terminar, últimas considerações? Nós temos a lei de defesa do consumidor em Moçambique, mas é uma lei de defesa do consumidor em geral. Comércio tradicional, aquele comércio físico, presencial. Então, há uma omissão relativamente a esta nova forma de fazer comércio, que é o comércio eletrônico. Então, talvez fosse a altura já de se rever a lei da defesa do consumidor para incluir também o consumidor eletrônico. Aqui em Moçambique, nós temos grandes problemas de gestão financeira. Então, eu penso que seria ideal. Infelizmente, é também pelos custos que existem sobre essa questão. As pessoas precisam mesmo de ter sempre um sistema de vendas, um sistema de faturação. Mas, infelizmente, devido aos custos elevados, acabam tendo grandes problemas na compra. Tanto que nós desenvolvemos plataformas a custos baixos. Estamos a falar de sistemas de vendas. Mas, isso é bom, porque se eu tenho um empreendimento e não estou lá presente, 24, sou 24. Pelo menos, eu tenho alguém e consigo, tenho um sistema que consiga me proteger e consigo gerir o meu estoque e ter as minhas vendas em dia. No espaço a seguir, conheça alguns sinais sobre a deficiência. Olá! Bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Vamos aprender a construir frases simples e frequentes. Deficiência Pessoa com deficiência Dia da pessoa com deficiência Vamos dizer juntos? Deficiência Pessoa com deficiência Dia da pessoa com deficiência Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula! Estas foram as últimas imagens do programa da TV Surdo de hoje. Daqui a 7 dias, trazemos mais informações sobre as pessoas com deficiência. Continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e Youtube. Legenda Adriana Zanotto